Olá, bom dia! Como eu mostrei ontem essa sandália, né? Vamos fazer ela hoje um pedacinho aqui pra vocês verem o tanto que é fácil de fazer ela, tá bom? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer pra você uma florzinha dessa, tá? E o restante é tudo igual. Aí é só você repetir ela várias vezes o tanto que você quiser. A parte de baixo algumas pessoas me perguntaram quantas miçangas eu usei, eu usei sete, tá? Esse solado foi com sete. Tenho até que queimar pontinha aqui e nem arrumei ainda, tá vendo? Ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu repliquei aqui no solado, do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos fazer essa florzinha aqui agora. Você vai começar fazendo o seu meio. Se você não sabe fazer o meio, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu mostrei fazendo o meio. Eu não vou fazer o meio aqui dessa daqui. E eu, porque eu fiz o meio assim, reto, tá vendo? Eu simplesmente fui costurando as bolinhas e pronto, preenchi. Mas você pode fazer o meio de várias maneiras. Aí o vídeo lá mostra uma outra maneira de você fazer, tá? Então, vamos começar aqui a nossa florzinha. De início, nós vamos colocar esse verdinho, que eu creio que é pra ser uma folhinha, tá, gente? Então, vamos lá. Três preto, um verde e três preto. Ou, no lugar do preto, a cor da sandália que você tá usando. Eu sei que vocês não gostam que eu faço preto, né? Mas eu, eu vou fazer preto e vou mostrar bem de pertinho pra você. Tá bom? Porque essa daqui já vai... Daqui ela já vai embora. Aí eu aproveitei e já gravei pra vocês. Ó. Vamos subir aqui. Agora, nós vamos colocar um preto, cinco verdes e mais um preto. Olha. Um preto, cinco verdes e um preto. Vamos costurar. Vou subir novamente. E aqui, novamente, três pretos, um verde e três pretos, tá? Bom, é... Eita, mano. Quebrou. Você vai precisar ir pausando o vídeo pra ir fazendo junto comigo, tá bom? Ó, costurei. E se você tá chegando agora, aí no canal tem alguns vídeos que eu ensino como fazer a costura da correia, como fazer a costura do solado, tá? Dá uma voltinha aí no canal, que vocês vão encontrar várias coisas, tá? Tem o alfabeto pra você fazer nomes. Agora, são sete pretas. Seis, e um, sete. Olha aqui, ó. Bem fácil minha costura. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa florzinha. Tem gráfico, Rose? Não, gente, não tem gráfico, tá? Eu não tenho gráfico. Então, vamos lá. Agora, duas pretas. E a minha florzinha vai ser vermelho. Esse vermelho que eu tô usando não é de primeira linha, tá bom? Mas ele é perfeito. Então, eu tô com algumas miçangas de segunda linha e eu estou utilizando, tá bom? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha, são duas pretas, uma vermelha e mais quatro pretas. Olha aqui. A minha câmera hoje não tá muito boa pra focar. Eu venho aqui e costuro. Agora, vamos na próxima. Agora, é uma preta, três vermelhas, não, gente, é a parte de cima. Então, é três pretas, três vermelhas e uma preta. Se eu errar aqui, vocês aguardam que eu corrijo, mas é que essa é a segunda que eu tô fazendo. Então, uma pau de minha cabeça aqui embananar, pera aí. Não, é isso mesmo. Olha, foram três pretas, três vermelhas e uma preta. Agora, tô do lado de dentro. Agora, aqui é bem fácil, tá? Ó, aqui é uma preta, duas vermelhas. Uma preta, mais duas vermelhas e uma preta. É isso aqui, ó. Então, vamos lá costurar. Você pode imprimir um papel quadriculado. Ou você pode comprar o caderninho. Aí, você vai fazendo você e os seus gráficos. Depois, eu vou fazer um vídeo aqui só mostrando os meus gráficos. É, porque com certeza eu vou fazer o gráfico dessa sandália. Só que hoje, pra mostrar pra vocês, eu não tenho, tá? Mas, depois, eu vou fazer o gráfico e deixar guardado. E eu faço o gráfico com a mão, sim. Viu, gente? Eu não tô nem aí. Eu faço, guardo. Não tem o que ficar botando na internet. Naqueles programas, não. É sério mesmo. Eu faço a mão e guardo eles a mão. Três. São quatro vermelhas. Uma preta, uma vermelha e uma preta. Porque o tempo que eu vou estar lá, mexendo lá na internet, eu já fiz o gráfico aqui à mão. Já guardei. Eu entendo. Sei que você também vai entender os meus gráficos, né? Então, vamos lá. O próximo agora. Uma, eu tô na parte de baixo. Então, eu já vou começar a fazer o miolinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não, não é o miolinho ainda. Calma aí. É o miolinho, sim. Então, vamos lá. É um branco ou a cor que você quiser fazer o miolo. Você pode pôr branco com azul, branco com vermelho, branco com qualquer outra cor. Ou você pode pôr laranja com outra cor. Sei lá, você, né? Que decide como vai ser o seu miolo. Então, eu coloquei uma branca e uma amarela. Então, o meu miolo vai ser branco com amarelo. E vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro vermelhas e uma preta. Eu venho aqui. E faço a minha costura. Sobe aqui novamente. Agora, nós vamos fazer o meiozinho da flor. Então, são... Uma, duas, três, quatro... Pretas. Uma branca, uma amarela e uma branca. Ou a cor que você quiser fazer o miolo, tá? Quatro pretas. Uma branca, uma amarela e uma branca. E eu vou costurar aqui. Ok? Agora, vamos no próximo. Então, aqui. Agora, nós vamos simplesmente repetir o que nós fizemos daqui pra trás. Tá? Vamos repetir isso aqui. Então, aqui nós vamos colocar, ó. Não é preta, é branca, né? É esse aqui. Então, é uma branca, uma amarela, quatro vermelhas... E uma preta. Desse jeito. Eu volto. Agora, a gente vai colocar quatro vermelhas... Uma preta... Uma vermelha... E uma preta. Quatro vermelhas, uma preta, uma vermelha e uma preta. Eu vou te mostrar a diferença dessa aqui que eu tô fazendo hoje pra aquela que eu tirei a foto pra vocês, tá? Tem uma pequena diferença. Coisa bem pouca. Mas eu vou lhe mostrar e aí você decide como você quer fazer. Só aguenta aí um pouquinho que eu já vou lhe mostrar. Ó. Uma preta, duas vermelhas... Uma preta, duas vermelhas e uma preta. Assim. Vamos vir aqui. E eu costurei. E vamos ver o que deu. Vamos voltar pra cima. E agora a gente vai colocar três pretas. Três vermelhas. É bem aqui que eu quero mostrar pra vocês a diferença, tá? Bom, é... Nessa outra que eu tô com ela aqui, eu fiz duas vezes esse processo aqui, tá? Fiz duas vezes. Eu vou fazer aqui pra você ver a diferença de um lado e de outro. Mas você vai ter que decidir como que você quer. Se você quer fazer assim ou se você quer fazer do outro jeito. Nessa eu coloquei só uma dessa aqui. Nessa daqui, olha, eu coloquei duas carreirinhas assim. Aí, a flor ficou um pouco mais compridinha. Não sei se dá pra vocês observar aqui, ó. Ela vai ficar um pouco mais compridinha do que a outra. Deixa eu ajeitar essa aqui. Tá vendo? E aqui, ó, ela fica um pouco menorzinha. Eu tô fazendo os dois jeitos pra vocês verem como é que fica. A única coisa que você tem que fazer é colocar mais uma carreirinha dessa. Aí, você vem e põe mais uma preta, três vermelha e três azul. Ou, três pretas, tá? São duas carreirinhas dessa, a flor fica mais compridinha. Então, eu vou fazer essa desse jeito. E aí, você decide se você quer ela maior ou se você quer ela desse tamanho. Vou te mostrar as duas. Então, vamos lá. Agora, são duas pretas, uma vermelha e quatro pretas. E aí, a gente já terminou a florzinha. Bom, os acabamentos. Aí, é com cada uma de vocês. Você quer fazer aquele babado? Faça. Se você não quer, não faça. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer uma carreirinha. Três, seis e um sete. Vou fazer uma carreirinha. E vou aqui, ó. Costurar aqui. Essa carreirinha é pra separar uma da outra. No caso aqui, a gente vai fazer essa, esse galinho, essa folhinha, sei lá o que você pensa que é esse aqui. Então, vamos lá, ó. Três pretas, uma verde e três pretas. Isso aqui vai separar uma flor da outra. Aí, a gente vem de novo, do mesmo jeito. Uma preta, cinco verdes e uma preta. Vai só costurar. Volto pra cima, vamos fazer de novo. Mas, aqui, você também pode colocar a folhinha do seu gosto. Você pode deixar sem a folhinha. Você pode fazer do jeito que você acha que fica bom aí pra você, ó. Três pretas, uma verde e três pretas. Eu vou vir aqui, vou costurar. E pronto, já tô pronta pra já fazer minha próxima florzinha. Ó, ó, eu vou vir aqui e vou colocar uma carreirinha de preta, sete pretas, pra separar agora a folhinha da florzinha. Pronto, olha só. Minha florzinha tá pronta. Tá vendo? Ficou legal. Aí, olha só. Eu quero que você olhe agora aqui, ó. Essa folha. E você olha a folha da outra. Essa ficou mais compridinha. Eu coloquei uma carreirinha dessa daqui, ó, a mais, como eu disse. E essa ficou menorzinha. Aí, deixa eu ver se dá pra pôr as duas vezes igual, ó. Aqui, ó. Aí, você decide. Você quer ela menor, você quer ela maior. Tá bom? Então, o vídeo de hoje era isso. E aqui tá, ó. Dá uma pausa, tira um print, que aí você consegue contar aí quantas miçangas foi colocado em cada uma, ó. São iguais, só que uma menor e a outra maior. Tá? Eu espero que você tenha gostado. É... Vou fazer o solado. Vou fazer pra você um pedacinho do solado. Não dá pra gravar tudo, gente, tá? Porque demora. Tem gente que pede. Ah, grava ela inteira. Não tem como. Agora, é só você continuar a fazer ela aqui, ó. Se você tiver dificuldade, volta o vídeo aqui. Vai, né, vendo como que eu fiz. E faz. Eu creio que essa sandália vai ser muito boa de venda. Tá? Aqui, as minhas clientes gostam muito quando tem alguma coisa, assim, diferente pra elas. E eu já tô trabalhando pra fazer alguma coisa nova pra vocês. Porque, por exemplo, eu vejo alguma coisa na internet. Aí, eu vou mostrar pra você que ainda tá aqui comigo. Eu vou fazer o meu gráfico. Isso aqui é uma flor também que eu vou fazer aqui na próxima... Em alguma próxima aula, tá? Isso aqui já é o meu gráfico. Essa é a minha folhinha quadriculada que eu faço. Eu não tenho muita paciência com esse negócio de aplicativo de celular, não, gente. Já muita gente me mandou um monte de aplicativos que faz gráfico bonitinho. Não, eu mostro é o que eu faço mesmo, tá? Desculpa. Se você não gosta de ver os meus gráficos assim. Mas isso aqui é um gráfico meu. Depois, eu vou fazer ele colorido pra mostrar pra você. Mas isso aqui já é uma ideia pra fazer uma sandália aí nova pra você, tá bom? Então, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Que vocês tenham, assim, uma semana abençoada, né? E que todos estejam muito felizes. Se cuidem. Fiquem em casa, se você puder, tá bom? Porque as coisas mandam muito fáceis. Então, se você ficar... O quanto mais você ficar em casa, melhor é pra você, tá bom? Um grande abraço.